Em Rio Preto, segundo a Secretaria de Saúde, as crianças que foram infectadas pela doença são todas com menos de um ano e de uma mesma escola. Carla Esquizato, ao vivo, tem as informações pra gente. Bom dia, Carla. Oi, Casa Grande. Bom dia pra você. Bom dia pra todo mundo que nos assiste, viu? Ontem, depois da confirmação desses casos pela Secretaria do Estado, o secretário de saúde aqui de Rio Preto, o Denis Borim, junto com toda a equipe da Vigilância Epidemiológica, se reuniu. Eles ficaram a tarde toda reunidos pra tentar aí traçar ações pra se combater, pra que Rio Preto não volte a ter muitos casos aí de sarampo. Uma dessas ações, que eu falei no começo do jornal aí, foi o pedido dessas 30 mil doses de vacina. Parte dessas doses deve chegar aqui em Rio Preto amanhã, mas também tem outras ações ali que eles discutiram durante essa reunião. Nossa equipe conversou agora de manhã com a Andréia Negri, ela que é gerente da Vigilância Epidemiológica aqui de Rio Preto, que falou um pouquinho sobre quais são essas ações pra evitar uma epidemia, então, de sarampo em Rio Preto. Vamos ouvir. Agora é o momento, com a confirmação, de fazer uma varredura. O que que é isso? Nós vamos fazer a vacinação nas áreas próximas às residências dos casos e também próxima à escola. Essa é uma ação pra tentar ampliar aí a cobertura vacinal nesses locais. e também reduzir aí o risco de ter novos casos nessas regiões. Com a chegada dessas doses, nós vamos fazer o quê? Vamos, nesse caso a casa, fazer essa vacinação. Isso é uma ação recomendada pelo Ministério de Saúde, tá? Então, é importante que as pessoas recebam as equipes, né, que estiverem indo nesses locais e que também as áreas que não vão receber essas equipes fiquem tranquilas, tá? Simplesmente só olhe sua carteira de vacina, veja se está em dia ou não e procura a unidade mais próxima. A vacina vai estar chegando amanhã. A partir de amanhã, provavelmente, já vamos começar essa ação na região, nas regiões, né, e também, se necessário, estender aí pro final de semana, no sábado. Bom, como a Andrea disse, com a chegada dessas doses, né, amanhã, a saúde também deve fazer uma intensificação da vacinação em todos os moradores nascidos depois de 1960. Por quê? Porque estes moradores, essas pessoas, não teriam a comprovação na carteira de vacinação com o número de doses recomendadas ali na faixa etária. De acordo com recomendações também do Ministério, pessoas entre 0 e 29 anos, elas precisam ter duas doses da vacina, confirmadas em carteira, viu? Já quem está na faixa dos 30, aos 39 anos, deve ter pelo menos uma dose. Quem tem mais de 60 anos, segundo o Ministério, não precisa tomar a vacina, portanto, é importante que as pessoas fiquem atentos a essa faixa etária, tomou, se não tomou, procure a carteira de vacinação, não encontrou, vai até o posto de saúde, é importante se prevenir para que essa doença não volte, como eu falei, a São José do Rio Preto e também ao Estado, não é, Casa Grande? Exatamente, porque o número de casas no Estado está chegando quase a mil, o que preocupa bastante as autoridades. Obrigado, viu, Carlos Kizato, ao vivo pelas informações em Rio Preto. A gente separou o mapa do sarampo aqui na região com as cidades que já confirmaram a doença até agora, viu? As informações são de prefeituras e também da Secretaria Estadual de Saúde. Fernandópolis lidera com 21 casos. A gente tem feito alerta de Fernandópolis nas últimas semanas, conforme os casos vão crescendo. Rio Preto, como a Carla destacou, tem cinco casos. Arassatuba, um caso. Estrela do Oeste, Jales e Presidente Venceslau, um caso cada confirmado. Presidente Prudente, você pode estar se perguntando, né? A gente falou de Rio Preto, falou de Arassatuba, mas Prudente, por enquanto, não confirmou casos, mas existem quatro casos suspeitos da doença. São três homens e uma mulher, mas, por enquanto, a confirmação ainda não foi feita.